Pois é, senhoras e senhores, acreditem se quiser, neste primeiro dia de fevereiro aí no ano de 2022 tivemos uma surpresa aí de explodir a cabeça e que eu honestamente não estava esperando. Justamente no aniversário de um ano aí de um dos mods mais famosos e aclamados de Friday Night Funkin' até hoje, que no caso é o mod do White, e obviamente também como vocês provavelmente já devem saber meses depois aí desse mod ter sido enterrado oficialmente, do nada ele foi literalmente desenterrado. Pois é, senhoras e senhores, nessa data mais do que especial aí pra todos os fãs de Friday Night Funkin' tivemos aí a confirmação oficial do retorno do White. E juntamente com essa confirmação, senhoras e senhores, tivemos aí o anúncio também do lançamento do mod do White versão definitiva dessa bomba maldita. Pois é, mod novo, músicas novas, coisas secretas, enfim, uma porrada de coisa pra gente ver aqui. E é claro que é exatamente isso que veremos no vídeo de hoje, senhoras e senhores. Eu confesso pra vocês que esse mod deu muito trabalho pra baixar, eu quase não consegui aí, levando em consideração a quantidade de pessoas que estava baixando isso aqui alucinadamente, mas de qualquer forma, consegui e vou jogar aqui com vocês pra conferir esse mod aqui, renovado, de lindo, que obviamente também marca o retorno de um dos personagens mais maravilhosos aí de Friday Night Funkin' que no caso é o próprio White. Caralho, acertei. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, já deixem um like aqui nesse vídeo pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal e se inscrevam pra não perderem nenhuma novidade, porque são vídeos todos os dias, sobretudo mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funkin'. Confesso que eu já tô preparando meus dedos aqui, porque provavelmente o bagulho vai ser insano e eu também tô bem nervoso aí, considerando que o mod do White aí foi provavelmente um doce, não um primeiro mod que eu joguei de Friday Night Funkin', tá? Então, sem mais enrolação, vamos partir direto pro que interessa. GG, mano! Aqui estamos, senhoras e senhores, eu nem acredito que eu tô me deparando com isso aqui, tá ligado? Friday Night Funkin' vs White, versão definitiva, tá? Então, vamos lá, só um detalhe, eu precisei de alguma ajuda da galera do meu servidor, né? a respeito desse mod, porque ele só roda na Psyche Engine, tá? Inclusive, eu precisei jogar os arquivos do jogo na pasta mods pra rodar o bagulho, porque a outra versão que já tava pronta não tava baixando, mas de qualquer maneira, aqui estamos com o mod 100% funcional. Então, vamos direto aqui no Storm Mode que eu quero ver o que tem de novo aqui, tá? Então, bom, temos as semanas normais aqui, cara, isso é muito nostálgico, véi. Bonus Week, que no caso, é a semana do White, tá? Então, vamos lá. Tem três músicas, né? No caso, as três mesmas músicas que vocês já conhecem, que é a Lofite, Overhead e a Porra da Balística. Quero só ver como que eu vou passar isso aqui. E além disso, tem uma semana aqui embaixo, com um sorrisinho, chamado Underground, tá? E o nome da semana ali em cima, inclusive, é como nos velhos tempos, tá ligado? Traduzido assim. Então, vamos começar pela primeira, como essa semana tá bloqueada, eu imagino que você só libera, terminando a semana original do White. Então, let's fucking go! Motherfucker! Bora! Ai, que saudade que eu tava de você, sua bomba maldita, véi. Sua bomba estressada. Inclusive, a última vez que a gente viu o White, foi naquela semana que ele tem um encontro com a Carol, foi meio que a despedida, não oficial, mas autorizado pela criadora, no caso, né? Então, tipo, valeu como se fosse a despedida oficial. Aí agora a gente tá vendo esse desgraçado voltando. Que maravilhoso! Isso é muito bom, isso é muito bom de ver. Vamos lá, então. Ah, quem? Esquibra o Papa! Pau! Ah, é você! Você está com ela? Vocês dois poderiam, por gentileza, me deixar em paz? Eu não quero ninguém saber do que eu estou aqui. Mano, parece que a gente tá embaixo do viaduto, perto da Liberdade lá, tá ligado? Em São Paulo, mano? Parece que foi igualzinho, véi. Enfim. Bipo Skiru Bapa! Escute, eu não tô procurando por problema essa noite. Eu não cantei desde que a minha música foi roubada de mim. Só me deixe e vai ficar tudo bem. Bipo Skiru Bapa! Bipo Skiru Bapa! Bipo Skiru Bapa! Ih, ficou tiltado. Será que ele vai explodir de novo? Bom, vamos lá. Aparentemente o diálogo é o mesmo, tá? E parece que, por enquanto... Eita, perto. Já errei as primeiras músicas. Já é um bom sinal. Por enquanto tá bem familiar as coisas, tá ligado? Será que eu vou conseguir derrotá-lo dessa vez? Não sei. Vamos lá. Vou até ficar quietinho. Essa música aqui vocês já conhecem, no caso. É uma música muito barbara, muito maravilhosa e muito gostosa. Então vamos lá. Nossa, eu nem lembro quando foi a última vez que eu joguei esse mod. Cara, não sei se vocês manjam aí pra galera que chegou há pouco tempo, né, na fã do Friday Night Funk, Mas esse mod, o mod do White, esse personagem, ele foi... Eu diria que o responsável pela popularização absurda de todos os mods que vocês viram depois daí, tá ligado? Todos. Todos. Então, cara, esse aqui é um das velhas guardas. Assim como o Trick, assim como o Zard também, tá ligado? Mas isso aqui foi o que popularizou e que começou tudo. Então por isso que todo mundo ficou muito triste quando esse mod simplesmente foi embora, né? Inclusive o download do mod original também voltou a ficar disponível, tá ligado? Isso é muito bacana de ver. Vamos lá. Deixa eu focar um pouco mais aqui que eu tô errando umas notas muito imbecil. Olha que bagulho gostoso. Opa! Nice, beleza. A primeira é muito fácil, a segunda também é super tranquila. O meu B.O., o meu problema, é a terceira. Isso aí vai dar problema. Vamos lá, então. Tô vendo, então, como vamos jogar esse jogo seu. Você realmente está... Você está me tirando do sério aqui, carinha. Ele vai embora de novo Tá? Relaxa Man, que tal você iria morrer em um buraco Em vez disso? Não me faça Fazer isso Agora Ok Eu não lembro muito bem Eu sei que tem alguns efeitos diferenciados Nas músicas, eu não lembro se esses zooms De câmera aí Estavam no mod original Eu acho que não Vamos lá, gente Treinar minhas habilidades dos dedos agora Senão fodeu Aqui já é o aquecimento A próxima é só desgraça É só choro Já pensou ter umas notas bomba Que aparecem pra você explodir tudo Inclusive, por gentileza, gente Não colaborem pra que esse mod saia do ar de novo Tá? Não sejam tóxicos Por favor, obrigado de nada Tchau E vai tomar no cu Tá? Quem faz esse tipo de coisa Odeio gente que é tóxica Tá ligado? Só curte o mod Aproveita enquanto ainda tá aqui Porque não é sempre que esse tipo de coisa acontece não, gente Normalmente a galera que quita aí da fandom Por simplesmente não aguentar mais essa porra Não volta mais Tá ligado? Cara, ó Que da hora Esses efeitos eu acho que são novos, velho Eu quero ouvir a balística Porque eu acho que a balística é remasterizada Que é mil vezes melhor do que a original Aproveita a música aí, girlfriend Que agora o bagulho vai explodir Você vai ficar em choque rapidinho Só achei a animação da girlfriend meio esquisita Parece que tá meio travada, né, irmão? Tá meio travadona Sei lá Mas enfim, foda-se Talvez a intenção seja ser mod retro, meu Eu gostei do radinho, diga-se de passagem Eu sempre gosto do radinho que ela segura Olha esses efeitos de câmera Essas tremidas Nossa, se acontecer isso na próxima música, fodeu Pronto Agora, senhoras e senhores Eu vou até tomar álcool gel Porque o filho chora e a mãe não vê Pera aí Mentira, eu não vou fazer isso, não Pegou um pouco na minha boca Ó Ficou bar... Isso aqui é novo Esse efeito de câmera é novo Ficou como? Ficou barbro Aí ele vira um ponto exambulante Porque ele tá prestes a explodir Já chega Você encheu a minha paciência demais Ao invés de se esconder Enfim, da morte certa Eu preciso detonar este bastardo de cabelo azul Quer saber? Eu posso... Eu posso... Eu até posso curtir Transformando a filha daquele idiota em átomos Pobara Tá em choque, filha da puta Você agora se fudeu, seu otário Vai se fuder Vai se fuder você E o lixo que trouxe você nesse mundo Não chama minha mamãe assim 3, 2, 1, go É agora Caralho Eita porra Vamos lá Caralho Caralho Essa não é a versão remasterizada Mas é a versão original Já tá ótimo Já tá de ótimo tamanho Ok Meu Deus Assim, na minha cabeça Era mais difícil essa música Mas eu acho que eu tô tão traumatizado Na minha cabeça Automaticamente Eu já tava achando Que era impossível Essa porra Mas não é tão Isso que eu nem tô Massacrando todos os acessos Eu tô tentando Fazer o mais Legitimamente possível Aqui Como vocês podem ver Apesar de às vezes É inevitável Porque eu acerto a nota errada E aí fica tudo escudido Ok Dá pra gente trancar de boa Não acredito Que eu vou falar isso Mas cara As coisas evoluíram muito Desde o lançamento É engraçado A namorada tá feliz Oxe Ela não tá em choque Isso é diferente Era pra ela tá Era pra ela tá em choque Sem correr No original Ela tava em choque Eu gostava pra caralho Daqueles prites dela em choque Ai fudeu Só porque eu falei Esquece que eu falei Esquece que eu falei Esquece que eu falei Caralho Que porra é essa Peraí Eu não tô morrendo Por que eu não tô morrendo Ué Por que que tá no practice mode Essa porra Eu não coloquei no practice mode Foda-se É isso Eu já teria morrido Então Eu juro que eu não coloquei No practice mode Essa porra Só se eu coloquei Em outro mod Que usa essa memenguina Ele deve ter salvado O registro Tá ligado Eu não coloquei Eu juro que eu não coloquei Tá ligado Mas foda-se Passamos É isso Tá ligado Eu achei meio esquisito Que isso Go to store mode Poxa Eu tô no store mode Meu consagrado Puta Eu não sei nem se vai liberar A semana secreta Porque eu tô nessa porra Desse practice mode Claro que não vai liberar Porra Bom gente Depois de quebrar a cabeça Aqui por quase 10 fucking minutos Eu finalmente descobri O que que aconteceu E revendo exatamente Onde que tá Essa maldita opção De desativar o practice mode Que eu demorei um pouco mais Do que eu esperava Eu acabei descobrindo O que que rolou Em outro vídeo Que eu não lembro qual foi Eu ativei isso aqui Pra passar de uma música Só que o sistema Ele realmente guarda o registro Então todos os mods Que você joga Com essa enguine Fica no practice mode O jogo não te avisa Pra você desativar Entra aqui no free play Aperta o ctrl Tá aqui Practice mode Como que eu ia lembrar Desta porra Tá ligado Enfim Desativei essa merda Agora Eu vou passar da semana De forma legítima Então Bora lá Pou Foi É Eu Pra mim é intancável Isso aqui no hard Tá ligado Então eu terminei no normal Mesmo Até consegui um troféu Dentro do jogo Parabéns pra mim Minha PSN Tá ó Estourando agora Ah tá Agora eu consigo ver o final Com calma Isso aqui definitivamente Tá muito bem desenhado Caraca é white E Que porra é essa Tá ligado Vai pro story mode Tá Eu acabei passando muito rápido Da primeira vez Mas agora dá pra ver melhor Então agora Liberamos A semana secreta Então vamos dar uma conferida Igual nos velhos tempos Tá Vamos ver o que vai acontecer aqui Será que vai ser aquele homem Nuvem bizarro Não faço a menor ideia Eu sei que tem alguns personagens Oh Eu ia falar agora Que tem personagens novos Tá ligado Enfim Caraca Olha Mano Olha a diferença Do sprite da namorada Agora Vocês conseguiram fazer Uma decente Caralho Olha que pica Tá Deixa eu explicar pra vocês Aqui Porque Esse personagem Gerou uma certa Confusão E pra eu não falar Nenhuma besteira aqui Eu decidi Já me prontificar Tá ligado Eu vi esse personagem Tá O nome dele aparentemente É Julian No caso o nome completo Seria Julian T. Whitemore Um nome que compartilha Bem parecido com o nome do White E de visual Ele também é bem parecido com o White Mas ele não é o White Ele não é uma versão humana do White Como algumas pessoas Devem ter imaginado Ele é como se fosse Uma reimaginação do White Então no caso É uma reinterpretação Do personagem Por isso que até que Essa música É literalmente a mesma música Que a gente cantou com o White Tá ligado Então é como se fosse Um White De um universo alternativo Se ele fosse humano E Cara Espera que eu vi Tem um pinto Desenhando lixo Isso é bem realístico Tá ligado Confesso Tem uns grafite Muito bom ali atrás Tem até o Little Man Ali na parede Não sei se vocês repararam Tem uns olhos ali Todos estourados Cara Isso aqui Isso aqui tá maravilhoso Tá ligado Tá muito Muito massa Tá muito barbara Caralho Mano olha Cara ficou tudo neon E ele virou meio que um Um White Um White.ez Mano Cara que dá Olha esses visuais Mano Não Isso tá muito foda Isso tá muito foda Então basicamente é essa Reimaginação do White Que a gente teria No caso E agora temos Caraca que pica Eu gostei muito Do visual do Junior A música tá diferente Na real Não é a mesma música Não Não é a mesma música Porra nenhuma Oversizing Man Entendi Segura uma nota Por 10 segundos Vai se lascar Nossa que música gostosa Gente do céu Mano Isso aqui tá Fenomenal Fenomenal Tá ligado Piscou algo muito rápido Que eu não vi o que tava falando E acabou Acabou? Acho que acabou Acabou Porra foi só isso Enfim Parece que tem mais coisa No Freeplay E inclusive uma música secreta Aqui pelo que eu verifiquei Mas eu não vi ainda Que música são Eu só vi que tem música secreta E coisa no Freeplay Tá ligado? Já me prontifiquei aqui Pra não esquecer nada Porque esse mod tinha mais coisa Do que eu imaginava Tá ligado? Então vamos lá A Underground Foi a que a gente foi na semana Temos a Low Rise E a Hungry Também Que no caso É a Faminto Low Rise Eu não sei o significado A tradução literal Mas Como podemos ver no ícone É o próprio Julian Tá ligado? Que a gente vai enfrentar Não é o White É o Julian Então vamos lá Eu vou no Hard aqui Talvez seja uma interpretação Aí das músicas mais tensas Tomara que não seja a Balística Se não fodeu Ai, Hello Fight Gostoso Já ouviu o toquinho Ai, é um remix Então das músicas do White Então é a mesma música Mas não é Tá ligado? Olha Como essa tá soando mais gostosa Nossa, eu amei esses pratos da namorada Tá muito bonito Tá muito bonito Tá combinando muito bem agora Com a namorada do jogo original A outra era esquisitona E o universo alternativo Senhoras e senhores Esse seria o nosso White Já pararam pra pensar nisso? Será que as coisas teriam sido Da mesma forma Se esse no caso fosse o White? E o maluco é alto Pra caralho Deve jogar basquete Na moral Ou eu que sou muito baixo Talvez Eu acho que é mais viável Ser muito baixo Tá ligado? Todo mundo é mais alto Que eu aqui nessa porra Eu gostei muito do visual dele Como ele é uma reinterpretação Mesmo do White Tá ligado? Tipo, ele tá olhando pra baixo Como se tivesse olhando Pra uma formiga Tá ligado? Ô, louco Você viu? Você viu o remix? Nossa, tá bom demais Mano, essas animações Estão fluídas Que é uma beleza, cara Tá muito bonito, cara Nossa, que música Que versão gostosa Da Lofite E tá gostosinha Gostosinha se tocar Oxe, ele deu um peido ali Cara, adoro esses lugares aí Mais street, assim Mais rua, assim Toda fodida Toda pichada Eu acho muito da hora E tem uma escada ali atrás Coisa que não tinha No mod do White, né Pelo menos ele não vai explodir O que eu já tô feliz da vida Então parece que eu não vou Estragar meus dedos aqui de novo Tá ligado? Então Vamos aqui na Hungry Que no caso é a última música Do Freeplay Mas a penúltima Do mod WTF? Que isso? Que porra é essa? Eu tô trabalhando McDonald's, mano Só que é o McDonald's Mas a roupa é igualzinho Não vai que eu não Mano, ele tá pedindo comida Ele deve tá morrendo de fome, velho Tadinho Desculpa, gente, é engraçado Ali em cima tá escrito Sex ali 2,99 Sex combo Mano, que porra é essa Que porra é essa que eu tô jogando Tadinho Que porra é essa, velho Tá engraçado Eu não sei o contexto Essa porra tá muito bom Tá muito engraçado Isso aqui Parece alguma música que eu já conheço Não sei Hoje você não vai comer Big Mac não, mano Ou eu diria Big Wack Ok Deixa eu ver agora Deixa eu ver um bug dele aqui 3, 2, 1 Go Bom, senhoras e senhores Tem uma última coisinha Antes da gente verificar a música secreta aqui Que eu acabei esquecendo de ver Que no caso São as animações de morte, né Pelo que eu verifiquei Parece que tem animação de morte nova aqui Então Vamos verificar Muito nova Exclusiva Inédita na televisão Tá ligado Eu vou verificar em todas as músicas Só pra rir Porque falaram que tinha Então deve ter Talvez seja na outra música Não sei Ok Mesma coisa Beleza Vamos ver se na balística Eu vou explodir E vou virar pó Ia ser engraçado se fosse Mas enfim Se mudaram coisas na música Não tem por que não mudar A tela de morte, né É a mesma coisa Não muda Não tem nada de novo Vamos ver agora Nas semanas do Julian Se muda E na última também, né No caso Será que ele vai dropar o microfone Do McDonald's Vamos ver Broxante Broxante Foi beitado Fui beitado Não tem animação nova de morte É uma pena, né É uma pena, senhoras e senhores Parece que é tudo a mesma coisa Exceto talvez a última Isso tem que ser engraçado Se a última fosse diferente Na verdade Seria engraçado Se a última fosse a mesma, né Vamos ver Vai Dropa esse celular E seja mandado embora Fone Ok Muitas mudanças, senhoras e senhores Muitas mudanças Muito obrigado aí Para as pessoas que falaram Que tem animação de morte diferente Porque não tem Não tem, tá Então agora Eu vou entrar em qualquer música aqui E vou acessar a música secreta Vou mostrar para vocês Como que vocês acessam também, tá Faz o seguinte Aperta a tecla 7 Para a gente entrar nesse menu debug aqui Vamos entrar aqui na parte song E vamos colocar aqui, senhoras e senhores Vamos colocar O que eu dei que colocar? Falset Falset seria tipo, sei lá Torneira Uma coisa assim Download Aqui, reload JSON Song Já vi que mudou o ícone ali embaixo Então deu bom Ih, vamos apertar um Nossa Eu virei um desenho de uma criança de 2 anos Pelo visto Vamos ver Vamos ver como vai ser essa música aqui Let's go 3, 2, 1 Caralho Tá, quem que é esse ser humaninho aí? Será que é uma outra reinterpretação do White? Mano, eu ia falar, tipo Para um desenho que está claramente feito de forma porca, assim Propositalmente Deixa eu morrer para ver Caralho, o que é isso? Virei um limão, mano Faz sentido, né? 3, 2, 1 Do nada o Eminem Ok Definitivamente eu vou dar o benefício da dúvida, tá? Tem animações de morte nova Animações, tá? Então vocês estavam certos no final das contas Quem falou Ó, vou conseguir o Funcombo Até que a música está meio fácil Parece uma versão feminina do White, tá ligado? Está muito bonita E eu, para estar um desenho toscão Eu estou muito bonito, diga-se de passagem As animações estão muito bacanas, velho Parece um sketch, né? Um rascunho Só que está muito bem feito E a minha mão está hiperrealística Por algum motivo Que eu não sei qual é Nossa, parece um remix de alguma música Específica do jogo base Será que é a música do menu? Não sei Esses instrumentais, no fundo, tá ligado? Está remetendo muito a uma música do Friday Night Funk mesmo No original Eu acho que a música é da Semana do Paz Cara, a música está boa Essa música está muito barba Gostosinha demais, velho Caraca, adorei, velho E esse modelo aí Eu não sei qual é o nome Não dá para puxar aqui qual é o nome, será? Aqui, ó Stage 4chan Oponente 4Fuck 4Fuck É o 4Fuck É o White feminino, tá ligado? Cara Adorei Que isso? O que eu fiz aqui no jogo? O que eu fiz com o jogo, velho? Tá, eu não sei o que eu fiz, mas enfim Eu não vou apertar mais nada Porque eu já fiz cagada Novamente, senhoras e senhores Eu fico extremamente feliz aí Por termos recebido essa surpresa Mais do que maravilhosa aí No primeiro dia de fevereiro deste ano Conturbado e complicado Afinal de contas A gente precisava de algo Para animar mais a fã do Friday Night Funk E eu acredito Que o retorno do White Tenha sido a receita perfeita Para esse sucesso Isso fez sentido? Não, foda-se Confesso que esse mod está maravilhoso As adições novas Está muito bacana As únicas coisas que eu não curti tanto É que parece que o mod do White Meio que deu um downgrade, tá ligado? Ou não sei se eu estou acostumado Com a versão atualizada do White Que saiu na época Que a namorada estava com uma animação estranha A balística remasterizada não estava aí Enfim, de qualquer maneira Eu tenho certeza que isso vai ser resolvido Nas versões Nas próximas atualizações aí Desse mod Que eventualmente vai sair E faltou também o Homem-Nuvem, né? Cadê esse desgraçado? Mas enfim, senhoras e senhores Basta ficarmos no aguardo aí Para que essas perguntas sejam respondidas Mas e aí O que vocês acharam do retorno do White? Vocês gostaram desse mod aqui? Das atualizações? Das coisas novas? Eu espero que sim Comentem embaixo Que eu quero muito saber O que vocês têm para me falar E dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Então se você curtiu esse vídeo Não se esqueça de deixar um like E se inscreva nesse canal Para não perder nenhuma novidade Porque são vídeos todos os dias Sobretudo mais um pouco Especialmente Sobre Friday Night Funk Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Eu preciso tomar cuidado Para não explodir minha casa Porque eu tenho duas bombas atômicas aqui Então a gente se vê na próxima Eu vou tentar apagar com Sei lá Com um extintor de incêndio Tá ligado? Então a gente se vê na próxima Um beijo Valeu, falou, até mais É nóis E tchau 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 Tchau